A roça, a roça e boia, tem que ser da lucha em dia O amo para ser filho, tem que se chamar Maria Acorda, ó Maria, acorda, acorda, ó Maria, siga Mende a roça, a roça e boia, tem que ser da lucha em dia Mende a roça, a roça e boia, 왜 pode ser da lucha em dia O willst, tá-la amor prai, acorda, acorda, ó Maria, acorda, ó Maria Maria, que lindo o nome, Maria com tanto amor Mascida no alentejo, vivo enquanto o cantor Acorde, ó Maria, acorda, acorda, ó Maria, filha Quem tem amor, não tome, não de madrugadinha Não de madrugadinha, o sonho é que nos consome Acorde, ó Maria, acorda, filha Quem tem amor, não tome, 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 não tome.